8 milhões de reais foram liberados hoje para ações de assistência em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que sofreu com as fortes chuvas agora em março. Os recursos estarão disponíveis por meio do cartão de pagamento da Defesa Civil. A prioridade é auxiliar os familiares das vítimas, famílias que estão em abrigos e recuperar vias urbanas atingidas por deslizamentos e inundações.